E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí pra mais um gameplay do Explorando, ou é a a, né? E dessa vez, a gente tá aqui por um motivo muito especial. Chegamos a 5 mil inscritos no canal! Não é? Então, assim, pra comemorar esses 5 mil inscritos, assim como havia falado na live da semana passada, nós vamos fazer o quê? Live! Because I'm happy! Drop alone if you feel like happiness is the truth! Foi domingo? Foi segunda? Domingo? Segunda? Não lembro. Enfim, além da live, a gente ainda se divertiu bastante aí, né? Foi o lançamento do ERA V2. Espero que tenham gostado, foi um trecho muito legal, cara. É um trecho muito legal. E, cara, é top, cara. A A tá top. A gente já chegou em vitória, né? O Jonathan já mostrou algumas fotos ali. É... Eu não vou fazer entregas por lá, né? Como eu disse, existem algumas cidades que ainda não estão prontas. E eu não acho justo ficar mostrando coisas não prontas pra vocês, não é verdade? Até porque vocês merecem o melhor, não é verdade? Porque a gente joga, cara. Eu lembro dessa época, cara. Quem nunca jogou o Boberman? Esse vídeo tá meio esquisito, não é, cara? Olha os efeitos sonoros, é meio bizarro, não é? Muito minha praia, mas eu achei legal, cara. Eu achei uma forma de colocar esses efeitos sonoros durante o vídeo, enquanto eu tô gravando. Né? Tem muita coisa legal, cara. É um programa pra celular. Então eu deixo o celular aqui do lado, aperto o botão e ele simplesmente toca alguma coisa. Aleatória, tipo... Bazinga! Não é? Porque... Bazinga! Sei lá, não faz muito sentido, mas tudo bem. Tá bom, não deu pra frear, mas vambora. Azar de quem tava ali esperando. É... Existe um motivo especial pra eu estar com a carga de hoje também, cara. É... O que acontece? Vocês lembram que na live eu tentei comprar um caminhão, descobri qual que era o erro, cara. Foi uma roda que eu tirei... Do pack lá e virou uma bugueira só. E aí, o que eu decidi? Eu optei por voltar com o pack de rodas, né? O caminhão tá normal de novo. E por comprar um caminhão na Hermano, né? Então, pra isso, o que a gente tá fazendo? A gente tá levando o caminhão Staff pra Hermano. Eu só não decidi ainda qual caminhão que eu vou comprar. Porque o caminhão que eu comprar, eu vou utilizá-lo na live. Né? Então a gente tá indo nesse momento pra Dourados, no Mato Grosso. É um trecho que ainda não está pronto, né? Mas que é legal de fazer. Eu acredito que a gente não vai chegar lá no vídeo. São 800 e poucos quilômetros. Né? Vai dar aí, tipo, uns 40 minutos, mais ou menos. Mas vamos que vamos, cara. Vou agradecer muito a vocês. Vocês mandaram super bem nesse desafio aí dessa semana. Né? Cara, foram 500 inscritos aí em... Sei lá. Tipo, dois dias a gente já tinha conseguido 300 inscritos. Vocês mandaram super bem. Né? Tirando que o lançamento também foi super top, cara. O restante tava até comentando a quantidade de pessoas que haviam comentado lá no vídeo de lançamento do V2. Né? E essa semana é isso aí. Eu falei que eu ia fazer, né? O... Qual que é o nome? A extensão do canal pra Google Chrome e Firefox. Só que o site que faz as extensões, cara, ele tava fora do ar. Né? E aí... Caracas, velho. Não sei o que que eu acertei. E não. Azar de quem eu acertei. Tô nem aí. Perdeu. Perdeu, playboy! Né? Mas assim... Eu achei muito legal, cara. Esse trecho, eu achei muito legal mesmo, cara. Tudo que aconteceu aí essa semana. Eu tive um pouquinho mais atarefado essa semana, né? Fui cedido de agência. Virou todo um mausoléu aí nessa brincadeira. E... Acaba que a gente fica meio perdido, né? No tempo. E não deu pra eu engravar muita coisa com essa mudança de agência. Aconteceram várias coisas legais. Espero que realmente se concretize aí o que pode vir a acontecer. Né? É... Recebi algumas propostas dentro da mesma empresa. Então peço que vocês rezem aí pra que... Se isso acontecer, eu vou ter mais tempo, né? Pra estar com vocês. É... Enfim. Né? Foi legal aí, cara. O vídeo de lançamento do... Do V2.0. Ele foi ao ar há três dias atrás. A gente já tá com nove mil views, se eu não me engano, cara. É muita gente, cara. É muito top, cara. O que tá acontecendo hoje é uma coisa muito legal. Né? É... O reconhecimento mesmo que a gente tá tendo. Né? O único mapa brasileiro free. Né? E... E é legal. Isso é bom. Né? É... É sinal que vocês estão gostando do... Do mapa. Estão gostando de tudo que a gente tá fazendo. Do trabalho. Né? Além de que a gente tá lançando aí duas versões por mês, quase. Então... Cara, é... É top, cara. É muito top. É... Eu tenho me divertido bastante fazendo os vídeos do canal. Eu não tô gravando mais porque... Realmente eu não tenho tempo. Não é? Então... É... Foi bem esquisito, cara. Foi... Foi bem louco essa semana. Né? Desde quarta-feira eu não parei em casa, cara. Você sabe o que eu vou se falar? Assim, ó... Não parei em casa. Sei lá. Quarenta minutos durante esses últimos três dias. Então eu vim gravar esse vídeo agora sábado pela manhã pra anunciar a live de amanhã. De manhã, sei lá. Meio-dia. Um dia e meia. O lado bom é que amanhã acabou o horário de verão. Aê! Muito bom. É, eu não achei nada que... Que... Que casasse com isso, cara, no momento. Até porque não tem como separar os sons que eu quero usar durante o vídeo. Então tem que ir rolando. A barra é enorme aqui. É... Mas, enfim. Amanhã acaba o horário de verão. Então nós teremos uma hora a mais pra dormir aí. Hoje o dia vai ter uma hora a mais. Sei lá. Não. Uma hora a menos. Uma hora a mais. Não sei, cara. Enfim. Foda-se. Eu sei que amanhã, tipo... Esse horário não vai ser esse horário. 11h20 não vai ser 11h20. Vai ser 10h20. Então, tipo... Vai ser massa o dia de amanhã, cara. Vai ser muito top. O que me leva à conclusão que a gente pode começar até a live meio-dia. Olha que coisa massa. Não é verdade? Porque como nós não teremos esse problema do horário de verão. O maldito horário de verão. Né? Que não serve pra porra nenhuma a não ser preencher o saco. Eu gosto do horário de verão, pra falar a verdade. Apesar de ter que trabalhar mais cedo. Eu também saio mais cedo. E aí aproveito mais o meu dia. Mas enfim. Né? Apesar disso. Eu creio que... Que o dia seja bem... É... Proveitoso. Eu não gosto, mas gosto do horário de verão, cara. O horário de verão é quando eu estudava, cara. O horário de verão era horrível. Porque eu lembro que eu tinha que acordar, sei lá... Seis horas pra ir pra aula. Porque a aula começava às sete. E aí começava o horário de verão. Eu tinha que acordar às cinco. E eu não tava acostumado com aquilo, cara. Era horrível. Eu chegava atrasado todo dia na escola. Ficava do lado de fora. Perdi a primeira aula. Hoje em dia eu não tenho mais esse problema. Até porque eu sou bancário e entre às onze, né? No serviço. Então, pra mim acordar às onze é meio tenso. Mas enfim. Continuando nosso papo. Né? Tenho muito que agradecer aí. O Restão já agradeceu a vocês aí na live lá. Na live. É um vídeo que ele gravou lá do Canadá. Diretamente pra vocês aí. Quem não assistiu, assista no canal, cara. Tem aí a foto do Restanho aí. Um dos vídeos aí. Vai lá, ó. Se você tá assistindo esse vídeo até agora e não se inscreveu no canal. Pelo amor de Deus, cara. Toma vergonha. Tu tá assistindo as coisas aqui e não se inscreve no canal. Porra. Porra. Não é verdade? Então, assim. Se inscreva no canal. É legal você ficar sabendo tudo que vai ter aí. Que nessa viagenzinha aqui que a gente tá fazendo. Eu nem sei a quantos quilômetros por hora que eu tô. Porque eu não tô nem ligando pra viagem. Eu tô simplesmente acelerando o caminhão aqui a tudo que ele dá. E curtindo. Andando, tentando fazer a entrega o mais rápido possível. É... Caralho, eu tô a 110, velho. Costelinha ali. Eu tô literalmente um segonheiro. O bicho vai explodir o motor antes de chegar lá na cidade. Porque eu tô precisando ir. Mas, enfim. Se inscrevam no canal, cara. É uma forma legal de você apoiar a equipe. Saber tudo que vai ter. Lançamento, por exemplo, da versão 3.0, 2.1, sei lá. Vai ter primeiro no canal antes de ser divulgado nos outros meios sociais. Então, aqui o canal, cara. É um meio direto de contato nosso com vocês. Então, por exemplo. Você quer saber. Pô, Luiz. Faz uma viagem massa aí pra gente. Um trecho que não tem no mapa ainda. Aqui, geralmente, 90% das viagens são dessa forma. Eu faço essas viagens fora do canal. Eu acho que é legal. A forma como a gente tá procedendo aqui com o canal. Tirando o fato que eu vou arrepentar esses carros ali embaixo. No ano que a estreia a gente fez. Vou explodir o motor do caminhão, cara. Só pra usar o freio do motor. Mas, enfim. Não, acredito que esteja sendo bem legal aí a forma como o canal tá andando. Tirando o fato de ter muito carro aqui nesse troço. E eu tenho... Cara, eu tenho me divertido muito. E eu lanço mais um desafio, cara. Posso lançar mais um desafio aqui nesse vídeo? Ou não? Acho que não, né? Meu Deus. Que vaca feia dos infernos. Enfim. O que eu quero agora, cara? Nós chegamos a 5 mil inscritos no canal. Não quero mais de 1.000. Agora eu quero que a gente chegue logo nos 10 mil inscritos no canal. Por que, Luiz? Pô, mas você fez a gente chegar a 5 mil inscritos no canal e você é mano, Luiz? É, eu sei, galera. Pô. É... Mas é aquele negócio. O canal tem que crescer, cara. Se você for ver que os vídeos de download aqui do canal, né? Tem 20 mil downloads. Então o que a gente pede, cara? Porque essa galera dos 20 mil pessoas que baixaram aí, tudo bem. Tem gente que assiste mais de uma vez pra baixar as coisas. Mas sei lá, pô. 20 mil não é possível que todo mundo entrou duas vezes, né? Não é possível que não tenha pelo menos umas 10 mil pessoas aí. Que assistam os vídeos e... E venham aqui somente pra baixar o jogo, né? Então assim, ó. Dá uma força pro canal. É... Se inscreva, né? No canal. Isso aí é um apelo mesmo. Eu creio que dá pra gente chegar nesses... Nesses 20 mil... Nesses 10 mil inscritos aí. Né? Sem muito drama, cara. Sem muito drama, eu acho que dá pra gente chegar. Então assim. O que eu sugiro. A gente tente chegar a esses 10 mil inscritos. E é... Cara, vai ser muito topo quando a gente chegar a 10 mil inscritos, cara. Eu acho que o canal tá aí com 5 meses e 5 mil inscritos, cara. É uma média de mil inscritos por... Por mês, sei lá. Acho que é isso. Em uma semana nós conseguimos 500 inscritos, cara. Então assim. Eu acho que seria bem legal mesmo. Se a gente conseguisse essa... Esse feito mesmo, né? Seria o primeiro canal brasileiro de mapas a chegar a 10 mil inscritos no canal. Um canal exclusivo pra mod... Um mod, vamos dizer assim... Bem peculiar, né? Com características brasileiras. Que é totalmente free pra todo mundo. Né? Então eu vou fazer assim. Tente trazer mais um amigo pra... Pro canal. Beleza? Mais um. Quero mais um daqui até... Até semana que vem. Se você conseguir mais, bem. Se não, amém. Eu ainda não sei qual vai ser o esquema da live de amanhã. Né? Então assim, ó. Se você falar pra mim. Luiz, eu quero uma live no multiplayer. Massa. Amanhã na hora que eu for começar a live... É... Não. Melhor. Melhor. Não amanhã. Vocês vão comentando aqui. Até amanhã, 7 horas da manhã. Beleza? Vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem. Se vocês querem uma live no multiplayer. Né? Ou se vocês querem uma... Bom... Sei lá. Uma... Uma live do... É a... Vocês comentem aí. Né? Vai ser uma live de comemoração a 5 mil inscritos. É... E eu não sei se vocês querem andar comigo. Como que vocês querem andar. Mas eu quero muito fazer uma live amanhã. Então, comenta aí embaixo. Luiz, eu quero uma live multiplayer. Você me avisa aqui. Amanhã, uma hora antes da live. Eu vou avisar a vocês. Qual vai ser o tipo de live que a gente vai ter. Então amanhã, mais ou menos 11 horas da manhã. A gente já vai saber qual é a live que... Que a gente vai fazer. Beleza? Se for multiplayer. Eu já aviso a cidade também. No... É... No chat. Né? Do... No chat não. Aqui no canal mesmo. Né? Eu vou colocar ali na descrição da live. Vou criar o evento hoje. Amanhã a gente... Vocês vão ver lá. Se é... Se é live multiplayer. Ou se é live normal. Vou mudar o nome da live. Pra vocês... Pra ficar mais fácil. Visualização pra todo mundo. Beleza? É... Se for live do EA mesmo. Aí... A gente faz aqui sozinho e tal. E eu vou ver se eu converso e tal. Com o restante. Né? Ver se eu consigo trazer pelo menos o Jonathan aí. O Jonathan é inútil, cara. Mas... Ah não. Amanhã o Jonathan não pode. Provavelmente. Mas eu vou ver se eu acho mais algum inútil aí da equipe. Pra... Pra trazer. Errer. Inútil. Tá bom. É... Como se eu fosse muito útil. Bom. Né? É... Enfim. Então amanhã vocês estão todos convidados pra live. Né? Espero que vocês curtam mesmo de verdade. Né? Esse vídeo aqui foi mais pra avisar sobre a live de amanhã. Né? E... É isso aí. A dica que eu dou. Se inscreva no canal pra ficar sabendo sobre mais coisas que podem vir a acontecer. Né? Ah... O canal tá aí. A gente tem em média um vídeo por dia. Né? Essa semana não foi possível. Porque eu trabalhei. Então vocês sabem como é. Né? Quem trabalha... Não tem horário. É... Eu fico aí. Né? Na expectativa da live de amanhã. Né? Espero que a gente consiga mais do que os 120 views. É... Ao mesmo tempo. Né? Da... Da semana passada. E... Aproveitem, cara. Divulguem que o restante vai estar na live. Né? Pra gente conseguir aí apoiar o chefe. E dar força aí pra ele continuar editando o mapa. Beleza? Então fica um abraço pra todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Né? Se gostou do vídeo. É... Se inscreva no... No canal. Né? Dê seu... Seu like aí. Compartilhe. Faça tudo que... Que tiver que fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Até amanhã! Até amanhã! E aí